E aí galera, beleza? Fala aí pessoal, tranquilo? A gente tá acampado aqui no Camping Curió do Bico Doce, que fica em Arraial do Cabo, né? Isso, a gente chegou ontem à noite, né? Então não deu pra gravar nada, porque tava escuro aqui. Agora a gente tá tomando um cafezinho aqui, ó. E aqui atrás, tem uma praia muito bacana, que é a praia do Pontal, fica atrás dessa vegetação aí, né? Então fica ligado aí no vídeo, que daqui a pouco a gente vai dar um pulinho lá e vou mostrar tudo aqui pra vocês. Galera, eu nunca pensei que eu fosse dizer isso, mas tá frio em Arraial do Cabo. O que você acha? Então, tava mais calor lá no Sana, que pertence a uma região serrana, do que aqui em Arraial do Cabo. Se você não sabe o que ela tá falando, ontem a gente tava no Sana. Volta dois vídeos aí pra você acompanhar a nossa aventura lá. Porque a gente saiu de lá, eu consegui uma falga, né? Ela tá de férias. Então a gente decidiu vir direto pra Caparral do Cabo. A gente tá saindo do camping aqui agora, viemos pela saída lateral aqui. Vamos dar um pulinho ali na praia do Pontal. Tô olhando aqui o mapa. A gente tá aqui. Vamos virar ali à esquerda pra chegar ali na praia do Pontal. Depois vamos tentar ir na enseada do Pontal. Parece que tem um mirante muito bonito lá. Chegando aqui na praia do Pontal. Vai ver quem vai tomar banho com esse frio. Tá até de casal. Tá fazendo uns 20 graus aqui. Tchau. 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 Pra quem pensa que Arraial do Cabo é só praia do Forno, praia do Pontal do Atalaia, aquela lá da escada. Olha aí. Essa é a praia do Pontal. Vamos tentar subir lá naquele mirante, ó. É o mirante da enseada. Vou mostrar lá de cima pra vocês. Deve ser ainda mais bonito. Matheus acabou de entrar lá na água. Vocês acham que se a água tivesse gelada, ele teria entrado? Eu voto pra não. A água tá uma delícia. Apesar do sol tá querendo abrir agora, a água não tá gelada. Então, tá dando pra encarar. Eu tô aqui arrependida. Porque eu vim como se não desse pra entrar de jeito nenhum. Porque eu pensei, cara, tá frio, tá ventando. A água tá dando um gelo. Não vai poder entrar, né? E aí eu não vim de maiô, não vim de biquíni, não vim de nada. Eu tô de calça e casaco. Tô pensando seriamente em voltar lá correndo no câmbio e botar o maiô e vir. Porque o sol tá querendo abrir, ó. E até quem não gosta de praia, nesse lugar aqui, se rende. Tá vindo, ó. Vai me convencer de entrar. Mesmo de calça. Porque ele é assim, se ele entrou, todo mundo tem que entrar. Quem falou que eu não ia entrar? E aí? Tá gelada? Ah, no início tá gelada, mas depois que acostuma lá, fica tranquilo. Eu acredito que a água esteja bem agradável pro Matheus ter conseguido entrar. Certamente ela não tá gelada. Não, tá boa. Ah, você entrou lá, você colocou até lá. Depois que você acostuma já era. Olha aí, teve gente que não aguentou. Ficou com inveja, viu? Entrando lá na água, tomando banho. E olha ali. Foi lá no campo e ia buscar o maiô. Pra tomar banho também, ó. Não aguentou, né? Ficou com inveja. Enquanto eu fui lá e voltei, o sol abriu totalmente agora. O sol abriu, o sol saiu, né? Já fechou. De acordo com o sai de novo. Aqui tá uma visão geral da praia. Legal que o tempo abriu, ó. O sol tá azul agora. Agora a gente vai subir nesse mirante aqui, ó. Lá em cima, vou mostrar pra vocês. Uma visão lá de cima da praia. A gente tá subindo aqui, ó. E olha só, cara, essa água. Olha só, cara. A gente veio no mercadinho que tem aqui agora, pra cima do campo. Pra poder comprar uma salsicha, alguma coisa pra incrementar nosso macarrão, né? Tá bom que o mercadinho fica aqui uns 10 minutos. No campo e andando. Então eu não preciso de usar o carro. Rolando aquele almocinho de final de acampamento. Macarrão com salsicha. Vamos ter que arrumar essa bagunça aí. Fechar a barraca. Pra depois pegar a estrada. Agora só abriu de vez, ó. Mas ventando bastante aqui. A gente quis ficar na sombrinha, ó. Da árvore. Acabou que agora a gente tá querendo ficar no sol, né? Porque aqui na sombra tá frio. Aí, galera. Tá limpando a nossa mesa aqui. A gente acabou de almoçar. Uma coisa que você tem que sempre ter, ó. Nos acampamentos. É isso aqui, ó. Lêncio amedecido. Salva muita vida. Dá pra você usar pra tudo. A falta de um pano. A gente sempre usa isso daqui. Dá certo. E aí, ó. 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 Tchau. A gente aproveitou que a gente já estava em Arraial do Cabo e aí viemos aqui na Arubinha para poder conhecer, que é um lugar que a gente estava querendo conhecer há algum tempo, é o Ponte do Kitesurf. A galera fica praticando aqui, ó. Tô filmando aqui dentro do carro porque lá fora tá uma ventania terrível, vocês podem ver como é que tá a árvore ali, ó. E é o ideal, né, pra quem pratica esse esporte aí. Mas aqui é um lugar muito bonito. Olha lá. Vou mostrar um pouco pra vocês ali de fora, só pra vocês terem noção do vento, olha como é que tá. Tá levando a porta do vento. E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Tchau.